muito bom dia então gurizada começando mais uma segunda-feira hoje 10 de junho de 2019 então estou aqui operando mini índice com objetivo neste momento em 97.675 deixa eu aumentar aqui que é de uma primeira operação que iniciou o dia hoje e acabou que ainda não não terminou a operação termina aqui nos 97.765 para quem entrou nesta operação aqui certo estou esperando bater ali mas eu já tinha feito já uns trocos em outras operações já estou com 208 reais 200 e pouquinho agora certo a operação está indo ali devagarinho vamos ver se ela vai aqui 200 e pouquinho nesse momento aqui estou com 3 contratos aqui não vou aumentar a tela porque um monte de gente reclamou disse que fica tudo bagunçado embaralhado mas está indo a operação está querendo ir 675 ela bate chegou lá na cara vamos ver quanto que chegou chegou em 665 faltou 10 pontos para tocar ali e pagar a operação vamos ver se agora vai tá quase lá já vamos falar sobre price action certo ó pegou a operação então que verdade era a primeira operação do dia eu estou com 262 reais nesta operação tá e eu tô tô no dólar aqui também mas a operação do dólar não está dando certo eu estou perdendo nesse momento 205 reais tá mas vamos aguardar que eu quero reverter isso aqui e poder pegar pelo menos meus 300 pila aqui no dólar também tá eu estou comprado no dólar nesse momento em 7 mini contratos ok então segura aí que a gente já vai então ver sobre o dólar tá vamos voltar aqui para o mini índice então e vamos falar sobre price action que a gente vê tanto na internet bom entendo o seguinte gurizada price action é o que quer dizer price action é ação e preço tá nada mais é do que análise dos movimentos baseados no preço deixa eu botar minha imagem aqui quando eu comecei a operar não nunca ouvi falar do tal do price action eu ouvia falar em análise técnica né análise gráfica e análise fundamentalista né que análise gráfica essa aqui que a gente faz baseado no preço que o preço nada mais é que os candles né pode interpretar como candles mas na verdade aqui temos é o preço tá e aí um tempo pra cá começaram a falar bastante de price action e tal eu pra mim é uma coisa nova e da gurizada do chiclet balão pra mim mal conhecia isso mas fui dar uma estudada e ver o que realmente é price action é tu te basear somente pelo preço pelo volume e preço que é o que tu tem aqui tu tem só os candles no meu caso aqui eu acabei de vender uma Petrobras aí tinha comprado ela vamos ver aqui não a Petrobras eu tinha comprado ela eu já comprei já faz uns dias já bem nessa linha amarela aqui a 26 com 38 e acabei de vendê-la aqui a 26 com 89 ganhei 500 pila nesta operação aqui certo mas foi a uns 4 5 dias atrás vamos voltar então aqui tá então o price action nada mais é que tu operar tá somente pelo preço pelos candles aqui tu tem que fazer uma base operacional uma estratégia baseado somente em preço que é basicamente o que o meu método trabalha ele trabalha em cima disso e mas o price action fala em não ter nenhum indicador tá e eu tenho dois indicadores aqui são médias móveis de 21 e 72 dois períodos são tudo que eu trabalho basicamente é no price action então deixando bem moderno e bonito né que pra mim isso aqui é análise gráfica nada além disso e um indicador ali que a média móvel exponencial somente isso nada além disso certo gurizada muito bem então price action nada mais é do que essa simplicidade de tu operar pelo baseado em preço somente com o gráfico sem nada de indicadores muito bem muito bem eu vou dar uma pausinha e já volto pra gente ver como é que fica meu dólar que eu tenho que levar aqui eu já tô com 262 no mini índice vou fazer mais alguma operaçãozinha pra fechar os 300 aqui mas no dólar eu estou perdendo 135 então no dólar eu tenho que fazer uma recuperação bonitaça aqui segura aí que já voltamos muito bem então gurizada ó meu dólar lá batendo já os 300 pilas tá eu vou zerar a operação aqui quando é 320 330 trazer um pouquinho aqui meu objetivo pra baixo aqui então 389 4.5 eu saio da operação se ele chegar de novo naquela máxima ali eu saio nessa máxima deste candle aqui né eu saio da operação que eu já bato meus 300 pilas certo vamos ver se vai ali estou comprado em 8 tá vamos aguardar vamos ver se vai consegui recuperar todo meu prejuízo na mesma operação né tava perdendo 200 300 pila agora já estou ganhando 200 já a operação tá tá muito boa tá um sucesso vamos ver então o que que acontece tá assim ensaiando 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 não vai vamos ver tá quase tá na cara do gol mas aqui um pontinho demora pra ir né vá que é que não é fácil dólar ele é mais lento mais tranquilão mais suave na nave quase lá quase lá quase lá ó agora ficou bem na cara do gol ficou bem bem bom vamos ver se vou dar uma pausinha aqui então grisada e já voltamos por causa de um pontinho fica se fazendo negócio todo vamos ver só se for agora vamos ver só se for agora recém abrir um quendo às vezes fica 10 minutos ali né tá meio meio se fazendo segura aí já voltamos calma te liga só grisada tá tá muito na cara do gol vamos ver se vai vamos ver se vai vamos ver se vai mas chega na cara do gol deixa eu baixar isso aqui pra gente matar isso aqui agora foi tá aí hein por que que não pegou minha ordem agora pegou tá lá então 310 tá segura aí que já voltamos então muito bem então eu terminei todas as operações aqui tá tava olhando aqui a petrobras aqui ainda bem que eu vendi no ponto certo ali porque agora ela tá caindo ó tá mostrando que eu tô ganhando 280 reais aqui só que como isso aqui é um é o sistema aqui do Profit Chart mostra só o que eu faço durante o dia ele não registra aqui na tela que eu comprei ela em outro dia eu comprei ela nesta linha eu coloco uma linha até para mim poder saber comprei comprei ela nesta linha amarela na semana passada 26 com 38 e vendi exatamente na linha vermelha onde ela bateu e caiu aí aqui tá mostrando que eu tô ganhando 280 reais mas na verdade que deu 510 reais se eu não me engano tá 89 para 38 é deu 510 reais de ganho aqui nessa daqui tá mas aqui é eu ensino lá no curso de ações tá o dólar então eu ganhei aqui 310 reais tá operação concluída pronta deixa eu tirar estas linhas aqui para fechar meu gráfico e ganhei mais do 371 no mini índice tá lembrando que todas as operações muita gente depois me pergunta para se atualizar lá no e-mail como que foram as operações do método que eu vendo todas as operações já se encerraram com êxito tá todas deram certo nenhuma tá revertendo nem aguardando nada todas já deram ganhos inclusive eu já ganhei 371 reais então tô fechando aqui meu dia com 600 700 pila mais ou menos né só no é dá quase 700 pila se botar mais a petrobras aqui daí me dá meus mil e poucos reais mas contando que é só day trade 700 reais e eu tô bem satisfeito então espero que vocês tenham entendido o que que é price action eu vou estar trazendo os termos técnicos aqui para vocês um termo uma situação um tipo de 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 situação de né de jargão da bolsa por dia para você estar podendo entender mais de raiz sobre a bolsa eu vejo muita gente falar lá nos comentários assim ó a bolsa de valor tem que estudar tal eu não vou ser contrário a isso essa informação mas pensem em uma coisa toda informação que vocês estão vendo aqui na tela acontecer neste momento é uma informação do passado ela já passou tá então tu não tem mais o que fazer aqui e quando o preço chega chegou a 26 e 58 agora na petrobras isso é uma coisa que já aconteceu certo já tá chegando em 26 57 já aconteceu o que eu acho que é bom aqui tu conseguir ganhar com o tempo é tempo de casa experiência que tu começa a criar uma habilidade de ver as coisas por antecipação pela repetição enorme que elas fazem ao longo de todo o tempo tu começa a ver que há uma probabilidade enorme dela seguir aquela sequência que tu já te acostumou te acostumou a ver isso vai te ajudar bastante agora simplesmente estudar 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 o que vai estudar a composição do petróleo da petrobras tu vai estudar o que eu não sei o que estudar às vezes eu vejo uns loucos chegar ali na né na nos comentários do youtube até uns reita é que curso não vale nada sei lá cada um faz o que quiser eu vendo método vencedor aqui quem quiser está vendo está na descrição do vídeo como estar comprando o meu método certo estou indo para quinta semana só de ganhos operando o meu método então eu acho o seguinte eu acho que aqui tu deve desenvolver uma estratégia a estratégia tua se tu não conseguir vá atrás de uma compre uma é sei lá faz o que tu quiser mas aqui a ideia é tu conseguir uma estratégia uma vez eu vi um vídeo de um cara o nome dele está no youtube André Moraes cara muito gente boa humilde cara na época ele estava na rico agora acho que ele é da clear analista acho que é e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante eu estava iniciando do mini índice nessa época e ele falou assim ó o negócio da bolsa a bolsa aqui é tu ganhar mais vezes do que tu perde acertar mais vezes do que tu erra essa é a simplicidade da bolsa se tu compra quando o cachorro do vizinho late e vende quando o gato mia não importa desde que dê certo tá funcionando é isso que importa porque aqui o objetivo é vir buscar dinheiro aí eu vejo um monte de gente falando em grandes termos técnicos como se fosse obrigatório a pessoa saber de toda aquela bobageira pra que pra que que serve o price action eu até até hoje eu não sabia nem sabia o que que era isso porque eu não me importo com essas coisas eu me importo com o dinheiro quando eu chego pra pagar uma conta eu chego pra fazer compras eu chego e ó quanto é que deu? Ah deu 500 reais tá aqui eu não chego ó eu entendo tudo de price action então tu não deve me cobrar mulher vai só chamar assim ó segura essa cara que se filha da puta pau aqui que ele tá aqui estorvando aqui trancando a fila não existe isso aí falar bonito não paga conta não bota dinheiro na tua conta não bota dinheiro no teu bolso fala a simplicidade que tem que se falar e aprende a ganhar dinheiro na prática que é o que eu faço todo dia e quem tem dúvida é só olhar os vídeos aí que eu ganho dinheiro todos os dias um grande abraço e até o vídeo de amanhã vamos nessa sem frescurinha vamos nessa sem frescurinha